Um milhão de empregos este ano, agora, Fernando Macagawa continua com a gente porque ele fez uma análise de longo prazo e parece que não é tão positivo assim. É, talvez coube a mim aqui nessa história ver o copo meio vazio, Márcio. De fato, se a gente olhar para uma perspectiva mais longa, os números mostram, ainda estão no azul, portanto é uma notícia positiva, mas há uma perda de força, né? Se você observar, dezembro normalmente é negativo, mas há uma perda de força porque em março, comparativamente aos meses de janeiro e fevereiro, houve o fechamento do comércio de muitas cidades e isso acabou afetando, reduzindo o número de empregos. Para abril, mês agora que a gente está vivendo, o governo espera um número negativo, inclusive, de fechamento de empregos. Por isso, o governo anunciou ontem aquele programa para manutenção do emprego e da renda. Já veio atrasado, segundo os empresários, mas vai ser importante para essa retomada a partir dos meses seguintes e tomar que a gente consiga terminar o ano com criação de empregos, que é isso que a gente precisa num momento como esse da economia, né, Márcio? Você acha que o PRONAMP, BEM, esses projetos do governo para auxiliar as empresas num momento tão difícil, se eles tivessem chegado antes, de alguma forma a gente conseguiria modificar esse panorama? Certamente, esta queda seria menos intensa e abril, por exemplo, poderia ter números positivos. O atraso do governo gera consequências econômicas também.